Olha que engraçado gente, a reunião de pássaros ali, alguma coisa está acontecendo aí de diferentes espécies, o João de Barro e o Sabiá do Campo, provavelmente tem um predador e eles estão cercando ele, eles estão intrigados, começam a aparecer vários, o Bent V ali também, eles estão intrigados, tem alguma coisa ali, vou tentar chegar perto, ver o que é, pode ser uma serpente, olha, todos eles estão olhando para lá, tem alguma coisa acontecendo ali, olha, chegando mais, olha o tanto, Como eu se suspeitava, se bem que eu pensava que era uma serpente, mas é só uma fisbena, A gente conhece como cobra de duas cabeças, mas ela é inofensiva, eu não sei se na verdade eles queriam matar ela, coitada, ou eles estavam com medo, quando um grupo de aves assim, se reúne, é porque tem alguma coisa, a vai ela, é inofensiva, por favor, quando verem uma dessa, não matem, olha como é bonita, a gente que tem不会, olha como é pequena, é olhando, a gente vai seisyatral, a gente vai lá, é a manhigh ouvem, olha as düş lumpית, muito melhor, a gente vai lá, olha os cara, existem há prazer de dentro, mas nacionais até que antes dos anos 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 do ano Desire sont opening6 managem de tudo isso, as que eu estou gor mill deploy as situações de uma das pessoas divertidas, as desculpas, as desculpas, das pessoas tudo elas falam até que after das vezes. Tchau, tchau. Olha, eles estão ali, eles ficam com medo os pássaros. Olha lá, vamos ver o que eles vão fazer. Olha lá, vamos ver. Se inscreva aí, fortaleça nosso trabalho e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, até mais.